Agora sim, eu acho que a parte nós vamos ficar submersos, isso. Nossa, que susto! Nossa, que susto! não é? Simbora! Vamos na faca, você também. Vai, espertinho, vai ficar escondido em linha, toma também. Vai, espertinho, vai ficar escondido. Agarrou o cara ali, leve pra água. Vai ficar escondido. Vai ficar escondido. Vai ficar escondido. Agora é hora de evacuar o navio, vambora. Olha o navio caindo, que doido. Muito legal mesmo. Nossa, olha. E enfim, estamos no ar. Olha o tanto de helicóptero. Está terminando. Vamos ver. Bom, bem legal. Aí está o final de Call of Duty Black Ops. Espero que vocês tenham gostado desse spoiler. E agora está a Esquadrilha da Fumaça Gringa. A bandeira dos Estados Unidos ali, os navios, os guardas, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo comentado. Não deixe de visitar www.brothergames.com Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ascension. Tchau.